MÚSICA 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 Alô! Alô! Ah, rapaz! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio. Voltando da onde a gente tinha parado da última vez. Foi aí que a gente tinha parado exatamente. Foi porque a gente comprou os negocinhos da... Ah, tá, beleza. Mais episódios de Rogue Legacy. De novo, estamos streamando, estamos fazendo isso ao vivo, às segundas e quintas-feiras. Então, se você quiser acompanhar a gente jogando Rogue Legacy ao vivo, conversar com a gente no chat, apareça aí de twitch.tv Outros jogos também. Outros jogos. Twitch.tv barra Verdante Geek. Segundas e quintas... Dos episódios que estão no canal. Terças-feiras tem Hearthstone com o Pedroca. Então, é isso aí. Toda terça vai ter Hearthstone com o Pedroca? Não sei se toda terça vai ter, mas levanta as terças e estão tendo. É, tá. Então, é nóis. Levanta a cama. Já tá levantada. Já tá levantada. Ah, multi-neves. É, sim. Já tá levantada já. Arrajar, sim. Ah, a gente tá com um bagulhinho de Gold a mais também. É, então é rico assim, velho. Ah, foi por isso que tu pegou essa classe. Essa raça. Ah, ela vai pular aqui. Tu não consegue ir pra baixo, hein? Descobri depois. Acho que não, acho que não. Ah, é Hokage Anão ainda, né? Eu fico mais forte contra o 8x. É, era por isso que eu não queria pegar. Eu não peguei por causa que era da hora. 101 de dano. Daninho, né? Leve assim. A gente tava vendo de saída aí, na real, né? A mão! Tá vindo? Dois ou... Ah, tá vindo. Barbatos. Porra. Ah, não deu. Ô, louco. Deu o saquinho. Peguei. Peguei os dois já pra ficar vivo. Pra ficar vivo ou pra já ter dinheiro? É. Ficar vivo por enquanto. Ah, não. Peguei os dois para ficar vivo. É nóis. Ô, louco. Ahhhh. Blood... 3x0 que a gente tava fudindo, né? Tem demais HP, cara. Entregou. Interessante. É, esse pato é meio alto. O HP já... Nossa HP já é baixo pra caralho. Entendendo, tentando. Com o Lich, isso deve ser roubado, cara. Se tiver o set de Blood, tipo, pegar Lich e fazer muita HP. No começo deve ser muito tenso, mas depois deve ficar muito roubado, cara. Tá louco. Tá louco. Proximo. Aí, ó. Baú. Tá louco. Depois de matar o Amon e o Barbados também, né? Tá fácil a vida mesmo. Baú... Tá bom, 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 bom. Pô, já tá quase full HP de novo, velho. Que problema. Cara pra falar, né, velho? Mas pelo menos veio o saquinho. Ah, mentira, mano. Tá, 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 tá. Tá rendendo, tá rendendo. Tá bom, vim 49, tá bom. Quer dizer, na real eu não sei. A gente tem que começar... É, ele tá fazendo 3k ultimamente. Ó. Ih, rapaz. Tá, tá bom. Esse aí é o Quantum Translocator. Exatamente. Joginho deles. Joginho deles, olha lá. Meu primeiro quadro Translocator foi o mês de tempo de desenvolvimento e foi lançado dia 3 de outubro de 2010. Primeira gravação não, né? Que bicho. Não, tô vendo. Falaram comigo, mas eu tenho que ir pra ver quem quer. É... E o primeiro quadro Translocator veio quando a nossa companhia estava no pior ponto possível dela, depois de 3 jogos falhos. A gente já tinha, tipo, ficado completamente mentalmente cansado e a gente decidiu fazer esse, tipo, joguinho só porque... Pequeno só pra, né? Só pra fazer joguinho. Só pra dar aquela biquinha. Completamente sem expectações. Expectações. Expectations ou o que? Expectativas. Expectativas, isso. Nós fizemos esse joguinho durante o desenvolvimento. Foi mais uma parada que a gente fez por diversão do que por outra coisa. É... Não precisava nem dizer, né? A resposta pro jogo foi gigantesca e foi a única razão, foi, tipo, a maior razão que a Cellar Door Games, que é a empresa que fez o Robo Lagos, existe hoje, no momento que a gente lançou o My First Quadro Translocator. É... não tinha mais volta, velho. Aí eu... aí fudeu. Aí fudeu, é. Agora vai ter que fazer já pra vida, mano. É... Interessantemente, a maioria das pessoas acreditava que esse jogo foi inspirado por portal por causa da similidade... Mas as singularidades dele foram completamente acidentais. Ou coincidentais. Com... Incidentes. Sei lá. O jogo, na verdade, spawnou por causa de um boneco que a gente sonhou por um jogo. De League of Legends. Olha só! Eu não tô lembrado disso aí, velho? Então... É... As... As coisas em comum entre portal e o jogo deles, o Cutters Locator, só começaram a aparecer depois que a gente botou a arte final e a história do jogo. Ah... 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 Agora eu consigo ver pra fazer essas paradas. De qualquer jeito, nós somos bem orgulhosos do jogo. E ele foi, tipo... Ele foi bom e tem... Ele... Tu joga bem, é gostoso jogar e tem um final legal. Da hora. Um final irado. Um final irado. Só veio o Mago, né? Porra, caralho. Caiu alguma coisa aí ou eu tô louco? Não sei. Não do meu lado. Ah, um sim. O cara usando ali no castelo inteiro. Rapaz... Não tem nada. Podia ter um bagulho pra... 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 Ah, outra aí, velho. Não tem nada. Mas o Maratão não usa, né? Não nem uso uma agulha. Sabe que eu venho pra cá? Não usa, não. Então, talvez. De repente, pra ver se tu consegue uma... Não, eu preciso de todo aqui. Se tu consegue uma grana a mais? Carai... Ai... Ah, velho. Ah, velho. Ah, malvido. Ser culpa. Ser culpa. Ah, tu matou os dois... É. Catei um Blood Bracers? Sim, pois é, então. E agora? Mokagi... Esguiu. Esguiu. Esguiu é uma boa tradução. Aladino, Barbarian King, muita vida. Rokagi, né? Rokagi é muito dano, cara. Rokagi é muito dano. A gente consegue alguma coisa? Consegue. Opa, várias. Peso... A gente tava querendo peso, né? Ou a gente já botou o peso que a gente queria. Acho que a gente queria peso. Porque é o único que a gente queria pra alguma coisa. Vê aí, vê aí. Isso aqui? Isso aqui? Não, a gente pegou ali na direita. Então, melhor. Ah, tá. Aí, ó. Essa aí. É isso aqui. É quanto? Precisa mais dois laves de peso. Nossa senhora. Ficar pobre com peso aí. É, eu falei... Falei, velho. Nada. Então, Gak. Quando... Quando o cara é anão, nunca tem passagem de anão, velho. É, então. Pede 30... Já, liberamos. Liberamos, Stefinho, Spell Sword. 30 de... Spell Sword é surreal, cara. É muito bom, velho. Eu não gosto. Foi o... Foi o que eu... Foi o que eu fechei a primeira vez. Que bicho vai travar o castelo? Nunca tinha falado. Travei sem querer, velho. Tá, mas não dá nada. Os tesouros tão lá ainda. Ser roxo. Foda. Os tesouros tão lá ainda. O que não vai tá é... O que não vai ter é mapa novo, tá ligado. Oito? Ah, por causa que... Ah, porque travou o castelo. Tá, isso não é. Eu só tava apertando pra passar rápido pra ver sem querer. Tô ligado. Tô, louco. Cadê, cadê? Ah, não vem, velho. Não vem, não vem, não vem. Pô, eu achei que ia ganhar mais saquinho, velho. Pô, eu tava pensando pelo menos isso, tá ligado? Mas não, nem isso. A gente nunca travou o castelo. Então, igual. Na série a gente já travou. Já travamos, né? Mas faz tanto tempo que a gente já travou aqui. Então, se você, ó. Se você queira ver como é que era... Ô, Papers, Please. É uma baita pedida pra gente jogar. Nossa, Papers, Please é animal. Ai! Animal. Tá louco. Ó, take no damage. It's time. Triângulo! Uh, Rolandinho! Uh, Rolandinho! Uh, Rolandinho! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Ai, meu Deus! Quase tudo certo. Quase tudo certo. Quase tudo certo. Ai, não, né? Ai, não, né? Ai, não, né? Tem nada, não. Pelo menos foi pouca vida, né? Pra esperar rápido. Ah, acho que eu vou... Acho que eu vou... Acho que eu vou pro Maia, então. É? Ai! O... De... Tomou dan. Do osso. Nossa! O da direita jogou o osso e tomou. Foi... É, então. Tô com a visão. Tô... Mewpie! Não sei se é Mewpie na real, velho. Parece uma embaçada, mano. É. E you're sighted, né? Não sei se é Mewpie ou se é... Estimulize mesmo. É. Não sei como... Ai! Uh! Quase, quase! Meu Deus, cara! Isso aí foi reflexo, velho. Ah, é boa? Aí, ó. Tem que quebrar isso aí mesmo. Olha só a franguinha. Não, não. Isso aqui fica igual. Nice. Uh! É, tem que quebrar tudo, né, velho? É, então. Já não tá rendendo dinheiro. Pois é, então, cara. Já não tá rendendo merda nenhuma. Ah, caralho, cara. Que ruim. Sério. Péssimo. Ah, gente querendo fazer dinheiro. Sim. Uh! Pô, travar o castelo é muito ruim, então, cara. Sim, é uma bosta. Só é bosta que ele mata bola, mas... É. Eu... Eu sou parceiro de... Olha aí. Sobre aí. Pô, pelo menos... É. O cara toma Vampire. Vampire não é bom. Qual que é a dada? É que tá vindo? É Blood? É... Não. Mas... O Blood é o item. Ali é runa. Ah! Irado. Pra capa ainda. A gente chama coisa pra capa. Tem uma manga que a gente não tá usando ali, ó. É Bracers aí que a gente não tá usando. Bracers só veio coisa bosta. Ah. É, era por isso que a gente falou que Bracers é uma bosta. Ah, por isso que Bracers é uma bosta. Ah, por isso que Bracers é uma bosta. É louco, velho. Sabe o que que é isso, cara? Sabe o que é sem brincadeira? É jogar de Genji. Ah, pode ser. Porque o cara faz... Cara, tu faz muito isso com Genji. Eu comecei a... Tipo, não sei se a pegar uma certa... Sei lá, tipo... Muscularidade. Muscularidade. Celebral. Celebral, isso. Um vício, tá ligado? Sei. Tá, aqui eu já... Não precisa quebrar nada, beleza. Vamos ver aqui então que a gente vai dar um vício. Aí é os dois, cara. Uh. Pô, meu Deus. Será que vai dar HS? Não. Um terço. Na real, três hits. Na real, dois hits, tu bater normal. É que tu tirou 50, né? Sim. Ah, não. É full troll, velho. Aí é full troll, velho. Ó, dá pra descer e dá. Aí, nice. Pior é que esse Nearsighted realmente é confuso, cara. É, sim. É, sim. Deixa eu descer. Ah, não! Ah! Ui! Que Deus! Tá rápido bem, cara. Ah, meu Deus. Não, cara. Ah, tá de boa. Não dá pra matar. Não dá pra matar. Não dá pra matar. Oh, oh, oh. Não deu boa. Ah, dá pra entrar. Oh! Porra, aí foi full troll, velho. Bagulho do cara. Resetar a posição aí não tem como, velho. Aquele quadro ali é falcatruoso, tá? Eu, eu, eu tiltei, velho. Eu travei. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu sabia o que fazer, cara. O quadro veio na minha direção e eu... Eu não sabia o que fazer, velho. Ai, caralho. Caralho, velho. Tá, não dá nada. Aí, ó. Ah, tá bom. Mais uma, mais uma. Tá bom. Ah, mano. Agora você entrava o castro pra ficar... Spell Sword, ó. Tem a Priscila e tem a Sonya. Arquimage, Spell Sword e Arquimage. Acho que é Spell Sword, né? É, dos que tem, né? É, sim. Eu nem vi mais o que que ela tem. Nossa, velho. Não dá nem pra comprar um Big Big. Nem um Pop Rock. Tu comprou os dois bagulho de... Nossa, não dá. Não, é muito caro, velho. Veio a runa, Vampire. É, vamos ver a Vampire. Vamos ver. Começou que você saiu de um Hokage pequeno. Prestar o Sonya. Calma que a gente não tem nada. Não, tem. Tem que pagar o Sonya. 1.400. Tá, não. Calma. É o mesmo preço agora. É que a runa ela escala. Não, não sei, sei, sei. Mas tipo, a gente tem... Se a gente tem pulo aqui, a gente pode mudar o do pulo pra outra coisa. Tipo, a gente tem o Vampire aqui. É então. Só que a gente vai ter que comprar dois. É, vamos ter que comprar dois. Não dá nada. Não dá nada. É que a gente liberou um pulo, mano, faz pouco tempo. Mas já que não leva a comprar nada ali, vamos comprar aqui, né, cara? Não dá pra comprar. Só pra... Pra não gastar, pra não entregar dinheiro de graça. Ah, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Na real sim. Na real... Na real sim. Esse cara não vai ter... Nada, nossa. Puta, a gente vai ter gasto mais dinheiro, velho. Ah, velho. Fica que imbecil, mano. Não dá nada. Ah... Não dá nada. Tá, mas calma. Tu equipe pôr, tu equipe pôr, tu equipe pôr. Tu equipe pôr outro bagulho, eu acho. Acho que não. Equipe pôr mesmo. Outra hora. É, então. Outra hora. É, o cara tilta, né, velho? De vez em quando acontece. 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 Nas melhores famílias. Nas piores também. Pô, gostei da minha velocidade, velho. Gostei da tua range. Ah, minha range é boa. Meu Deus, olha isso, cara. Tá certo em cima. Cara, mas tu tem o foguinho. Tu tem o foguinho. Aí, ó. Já começou bem. Tu tem o foguinho. Foguinho robado, cara. Foguinho. Dois crit, dois crit já. Dois crit, dois crit. Foguinho foi o... Foguinho foi a... Foguinho e Spell Sword. Foi a classe que eu usei pra... Fechar o jogo. Passar o jogo numa só. Tá ligado? Eu peguei o new game mais, peguei o Spell Sword Chief e fechei o jogo. Tu viu quantos crit eu dei nessa sala? Ah, mas tu é... Caralho, velho. Caralho, velho. Quem precisa de Hokaig quando tu crit, tá todo hit, tá ligado? É, mas Hokaig dá mais dano que crit, né? É verdade. Caralho, sumiu o bagulho. Tu matou um quadro no caminho ali. Nem vi, velho. Mas esse dano é bom, cara. Sim, sim, sim. Caralho, gigantino é roubado, velho. Porra. Tu passa atropelando tudo. Toma. Foguinho, Foguinho. Foguinho, Foguinho. Foguinho, Foguinho. Não, não. Por que não? É bom, não. Não joguei de virada também, mas eu queria. É irado, cara. Engraçado pra caralho. Ai, meu Deus. Foguinho. Funinha. Funinha. Helmy, retaliação. Será que tem como fazer uma build de retaliação? Não sei o que faz. Pega todas as runas de retaliação. Nossa. Todas as equipes, vampirismo. Então, eu tava pensando nisso também. Se o cara ganhar fazer uma build life skill. Só que teria que ser... Tem equipe de retaliação? Eu não sei quanto é que é o dano também, tá ligado? Que volta. Sim, eu também não sei, mas deve ser muito... Ah, velho. Tô louando, mas olha o teu vídeo. É assim, eu sei. Foguinho. Ih, cara. Encostou, o cara some, velho. Não vai ser assim. Foguinho vai continuar fazendo assim, hein. Com mais tempo. Aí, ó. Aí, ó. 66 de dano. Ah, não sei o que vai ser. Ah, meio de espada de vento. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Tira. Vai lendo, vai lendo aí. E aí, Alan on Viking. Ah, meu Deus do céu. A capa aqui dá dois pulos duplos. Nossa, se a gente tivesse capas, os dois pulos duplos ia ter fim. Não entrou. Quando eu ponho muito pulo, muito dash, eu não... Nossa senhora. Eu começo a perder o controle do meu moleque. Falta dedo, começa a faltar dedo. Eu sempre te vejo de gigantismo, mas acho que tu é barbário. Acho que tens bastante vida, não é? Não, não, não. Florecinha? Olha, é louco. Não estou aqui, não é. Esse aqui volta para... Volta o meu. Opa, gritado. Voltei já. Só para sair no Up. Tem que ser mesmo. Tinha um Rune ali, vis? Tem, tem. Cuidado. Cuidado. Pã, 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 pã. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Bicho, comemorado. É comemorado, velho. Defecção de Annius. Ai, não. Tem alguma coisa? Tem, sim, tem. Cara, com um foguinho eu achei que é possível, velho. Tem que dar um rolê antes. Esperar um pouco a vida. É, então, se tu... Cara, porque se tu chegar e dar um foguinho com o Y, eu acho que tu some com ele. Porque se tu bater enquanto tu estás dando foguinho, tu vai manter o teu fogo. Cara, olha só, cara. Estilo é combado, velho. Ô, louco. E aí? E aí? E aí? E aí? Meets Adventure. Cola aí, então. Sucesso, né, cara? Não, tem. Mentira. Não conseguiu um, até agora, desse... Ele tá roubando, não é, sempre isso. Aê, entrada nova. Entrada de Arnaldo número 11. Essa floresta, essa floresta é diferente de tudo que eu vivi na vida. Ela é tão serena e tão assustadora ao mesmo tempo. Eu fico em pé nas gramas do lanche, que eu não sei o que é. Mas do meu lado, tem um abismo tão grande e tão fundo, que parece que ele vai me engolir, tá ligado? Eu ainda não ouvi resposta da pedra que eu joguei no buraco antes. Cara, um pequeno passo errado e eu vou cair eternamente. É um pensamento horrível. Uma eternidade e escuridão é mais assustador que qualquer besta que eu lutei até agora. Se eu cair, eu me mataria antes. Não, se eu cair, o que me mataria antes, se eu cair, exatamente. A fome ou eu mesmo. E outro pensamento, eu estou usando agora a fissura da floresta como meu personal lavatory. Como meu, tipo, toalete pessoal. Tipo, eu mijo e cago ali dentro, tá ligado? Em outra dimensão. Que bicho, velho. Tu viu? Critasse tudo, não sei, eu vi que saiu o crit. Critei nos dois, velho. É, velho. Uma alegria. Vai me acertar. Morou. Não, mas hoje não é o episódio. Tem dois baús, velho. Sim, mas hoje não é o episódio. Ah tá, não é o episódio só de tentar isso aí. Tem dois baús. Tem. Uh. Oh. Hitbox na minha cabeça. Oh. Não, não, não fui eu, não fui eu. Pareceu que tinha sido, né. O que aconteceu? O bagulho só explodiu. O bagulho só explodiu. Cara, eu não sei se eu passo por baixo. Passo, passo, passo por baixo. Tá bom ele explodir junto, né. Nossa, é. Aquela é a toca, cara. Vixe. Tanto faz com esses dois aqui, né. Na direita, né. Ah, tem um lá no fundo. Ah, só dá pra ir. Ah, tá bom. Ah, vai aqui lá no fundo. É que eu quero chegar no... Onde é que é a forest? Não, a gente não pegou a forest ainda. Você não tem. Tu quer ir pra onde agora? Eu quero ir voltar lá no... Nos bichão. Ah, tá certo. Nossa, até esqueci o dedo já. Ah, eu ainda bem volto aqui. Ah, ainda. Ah, mas tu tem que usar um foguinho. Mas, porra, tem humano, uma caceta. Então, não tem. Vai usar um foguinho. Ah, é muito roubado, velho. Eu esquivei de tudo, não sei como, velho. É, não sei como, mas virado. Não. Ui, velho. Rapaz, espero que vocês tenham gostado desse emocionante final de Rogue Legacy. É, então. Se vocês curtiram, não esquece de se inscrever, dar like no vídeo, compartilhar com os seus amiguinhos e estar presente nas nossas lives. Twitch.tv, barra, vertente, grita, segunda e quinta-feira. Segunda e quinta-feira, à tarde. À tarde. E é isso aí. E é isso aí, rapaz. Fala. 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 Obrigado.